Quero também aproveitar esse momento, um pequeno expediente, para registrar uma indicação que nós fizemos ao governo do Estado, que o ano passado, 2013, 2014, houve um compromisso do governo do Estado em urbanizar um canal, um canal lá em Cacaulândia, a maioria dos canais estão sendo construídos pelo governo do Estado, mas esse foi um projeto que eu fiz quando era prefeito, depois o meu sucessor, que foi meu vice também, o Ede, tem um andamento e já está todo canalizado. E o governo do Estado ficou para fazer a urbanização. Nós cobramos do governo do Estado e estamos fazendo uma indicação, conversamos já com o diretor-geral do DR e estamos pedindo para que agilize, o projeto está pronto, que seja realizado a urbanização com a pista que está planejada já de caminhada e aquela estrutura vai facilitar, além de embelezar, vai ajudar muito aquela comunidade para poder, não o pessoal andar, fazer durante a tarde. É um local no centro da cidade. Quero destacar aqui também que Cacaulândia é um dos únicos municípios, poucos que têm saneamento básico, 100% projeto também conseguido. Brasília, começado no meu tempo e depois, principalmente, o Ede, foi o meu vice-dois mandatos e também fez um trabalho e agora está sendo concluído, mas deixou o recurso empenhado quando saiu o ex-prefeito e agora está sendo finalizado e está passando para a CAERD. Esperamos que a CAERD administre bem. Porque nós estivemos em Alto Paraíso esta semana e a população está todo mundo aclamando por falta, pela falta da água. Nós sabemos que em Alto Paraíso, hoje, é um município que cresceu muito e só tem dois poços, um com 6 mil litros de água por dia, outro 5 mil litros de água por dia. E o pessoal está lá com a caixa da água e não consegue, não chega nem até pouco tempo, vinha algumas horas por dia e depois só vinha ar no chão, depois bombeava para cima nas casas. E hoje nem isso está vindo. E nós precisamos, então, que a Prefeitura e a CAERD se entendam, termine a captação de água que está prevista já lá naquele município. Prefeitura e a CAERD